Vamos lá, para fechar o banner, vamos colocar a imagem, botão direito nela, em qualquer uma imagem que vocês queiram, copiar a imagem. Se ela estiver no computador, você tem que fazer como eu já ensinei, que é importar a imagem. Aqui no Core, eu aperto Ctrl V, no caso de ter copiado, para poder colar. Vou ensinar vocês a usarem o recurso de interseção para poder cortar a imagem, é um recurso bacana, muito usado em banner também. Depois a gente aplica uma transparência nela para finalizar. Então, ela apareceu aqui bem grande, vou afastar um pouquinho o zoom com a rodinha do mouse, para poder redimensionar e diminuir um tiquinho essa imagem aqui. Ela está gigante, então, dimensiona ela aí ao tamanho do palco, deixa ela a um tamanho que ela não vai ficar tão grande. Depois ainda está grande, continua controlando ela. Se você quiser cortar, como eu falei, poderia só remover o fundo ali e tal, não quero esse fundo branco, já ensinei como que remove, mas eu não vou fazer dessa forma não, vou ensinar outro recurso. Vou criar aqui, por exemplo, um círculo dentro dele, deixa eu ajustar esse círculo aqui direitinho, ok, ok. Vou deixar ele com o contorno um pouquinho menor, beleza. Não vou preocupar muito ali com a posição dele não, beleza. Vou fazer o seguinte, selecionar a imagem e o círculo, os dois aqui, e fazer dar uma interseção. O que é essa interseção? Onde se encontraram o círculo e a imagem, ele criou um terceiro objeto, que é o que? A foto cortada. Vou mostrar aqui para vocês, ao tirar de cima os objetos, como que ele apresenta para mim. Tiro esse, que não me serve a imagem, tiro o círculo fora, e vai sobrar somente ali a imagem cortada. Olha lá, vou deletar, vou deletar, se eu quiser utilizar, eu uso ali uma imagem em qualquer formato que eu queira fazer. Deixa eu aumentar ela um tiquinho aqui. Prontinho. Quero colocar uma transparência, pega a ferramenta de transparência e aplica aí a transparência da forma que achar mais adequada. Eu costumo usar muito nos meus projetos aí no Corel, esse recurso de transparência, acho ele bem bacana e legal de usar. Se quiser exportar como imagem, arquivo, vai ter a opção aí para a gente exportar e converter esse projeto em imagem. Lembrando que para colocar no site, ele não pode de forma alguma estar com o modelo de CorelDRAW, está com a forma aí da extensão CDR. Ele tem que estar ou em JPG, ou em PNG, ou em Bitmap, ou em GIF, tem que ser um arquivo de extensão de imagem. Para quem quiser depois fazer aí os cursos de web, vai aprender a montar sites, pegar nesses banners criados em Photoshop, Corel, Fireworks, e introduzir aí no seu projeto, no seu site. Então, vou exportar para a pasta onde a gente vem salvando, para a gente poder finalizar. Então, aqui eu dou o nome, vou deixar na extensão, pode ser PNG mesmo, e exporta. Ele vai me mostrar a miniatura da imagem no tamanho dela. Antes de fechar, ficou faltando eu mostrar um recurso que também é muito usado em banner, embora eu não colocaria no meu aqui, mas é um recurso de ajustar o texto a um determinado caminho, ou a uma determinada forma. Vamos fazer ele aqui. Então, exportou aí, vamos fazer o outro recurso só para fechar. Vamos supor que eu tenha aqui uma forma qualquer, aqui no caso um círculo, igual eu fiz aqui. E queria deixar esse texto aqui ordenado, ajustado nesse círculo. Eu venho aqui em efeitos, em texto, ajustar texto ao caminho, com o texto selecionado. Texto, ajustar texto ao caminho. Quando eu passo o mouse próximo àquele círculo, próximo àquele objeto, olha lá, repara que o texto se ajusta naquela posição em que eu quiser ali. Só que se eu clicar, ele vai ficar com contorno depois. Então, o que eu poderia fazer? Por exemplo, se eu coloco ali, ele fica ali, mas fica o meu retângulo também, o meu círculo também. Isso não é legal. Vou desfazer, Ctrl Z. Posso deixar esse círculo aqui sem contorno, o botão direito vai sumir, mas ele está lá. Então, quando eu ajustar o texto lá, texto, ajustar texto ao caminho, ele vai se encaixar ali sem problema. Ele está lá, então, ele entende ele ali, aonde ele vai ser ajustado. Prontinho, ele poderia ficar naquela posição criada ali. Ou eu poderia ajustar ele também, não nesse círculo, nesse objeto, em outros objetos. Posso fazer aqui um objeto de linha, usar o Base aqui, por exemplo, só para mostrar. Poderia ajustar meu texto ali dentro daquele objeto também. Então, texto, ajustar texto ao caminho, e eu posiciono ele aqui próximo. Dá para fazer bacana aí, em qualquer recurso, esse ajuste de texto. Podem usar bastante isso aí, se tiver alguma criatividade para aplicar isso em algum projeto que seja útil. Próxima aula, a gente vai ver um outro recurso aí diferente desses. Um abraço.